Bom dia, bom dia, bonitos e bonitos, tô eu aqui, toda suada, tava correndo, eu cheguei às sete e meia, já falta quatro minutos pra hoje, o cabelo deu uma piadinha básica aqui, mas eu gosto, não importa, eu não ia gravar de novo, então eu sempre falo assim, hoje eu não vou gravar, hoje eu vou só correr, mas não deu, eu tô aqui, já tirei a blusa, que já começou a fazer o calor, mas como tá frio, o sol não tá amordando não, esquentou porque eu tava correndo, mas enfim, gente, hoje o dia é maravilhoso, eu tava de férias lá em casa, né, já tô de férias, graças a Deus, aí eu pensei assim, ai, vou dormir, eu acordei tarde hoje, gente, hoje eu perdi a hora, eu queria acordar às cinco, então eu acordei às cinco e quarenta, se eu não me engano, era o que eu olhei e falei, nossa, não vai dar pra eu encaminhar, não vai dar pra mim, tanto cachorro ali, cachorro grande, eu gosto de cachorro pequeno, eu gosto de cachorro grande não, aí eu pensei, mas eu vou, vai dar tempo, eu vou, aí gente, eu comi rapidinho, fiz minhas coisas que eu gosto de fazer, que vocês já sabem, e, eu pensei assim, vai dar tempo, vou caminhar, um tiquinho, correr, né, tô caminhando agora, porque acho que eu fiquei muitos dias sem correr, fiquei bem nos dias, viu, e aí eu pensei assim, vou correr o tempo todo, mas deu ruim, deu ruim, e aí eu, agora, acho que faltava seis minutos, eu parei de correr, porque não deu mais, não, acho que eu destrendei, minhas pernas já tá meia bamba aqui, gente, mas, enfim, fiquei feliz, por quê? Porque eu consegui vir, porque eu pensei que não ia dar tempo, aí eu fiz tudo rápido pra conseguir vir, eu pensei que até oito horas eu vou, mais que oito, eu não gosto de ficar, porque já o sol já fica mais quente, já passa muita gente, se bem que eu não ligo de ver pessoas na rua, eu já vi pessoas caminham nove, dez horas lá no lugar ali onde o povo caminha, mais, eu, pra mim, tá valendo, eu acho bacana, mas tem gente que olha e fala assim, ai, nossa, mas gosta demais, eu acho que, não sei, eu escuto muito essa coisa, viu, gente, eu gosto e hoje eu não ligo mais, só que pra mim caminha mais tarde, eu ainda fico meio assim, não gosto não, mas, enfim, já tô acabando, deixa eu mostrar pra vocês como tá o sol, tá bem, tá bem, nem tem sombra mais direito, eu tô tentando catar essas sombrinhas aqui, mas já não tá tendo, ali embaixo ainda tem, mas eu não, agora eu já vou embora, olha só como tá bonito, hoje tá com cara que vai, vai dar uma esquentadinha, mas eu acredito que não vai esquentar muito, não, mas, enfim, gente, ai, vamos ficar em casa, eu adoro ler, eu adoro fazer minhas coisas, ontem eu falei com vocês, ó, comecei a lavar umas janelas, na casa tem um bocado de janela, e grande, tudo grande, graças a Deus, e aí eu pensei, nas férias eu vou mexer com essas coisas, porque eu já tava ficando assim, gasturada, gente, porque o tempo tá seco, tô com muita poeira, e aí, mandar um tiquinho de costas aqui, aproveitar que não tem ninguém, fazer minha atividade aqui diária, E aí, gente, é isso, enfim, que o dia de vocês seja lindo, seja maravilhoso, tô aqui com a minha blusa florescente, eu gosto dessa blusa, mas ela é bem assim, eu comprei essa calça, acho que não vai dar pra vocês virem, eu gostei demais, ela tem umas listras, assim, ó, aqui, ó, tá vendo? Isso, dá pra ver, na diagonal, eu gosto dessas listras, gente, comprei no Shopping, pensei assim, não dava nada por especial, ele tá tão barato, mas eu vou, vou arriscar, aí arrisquei, e deu certo, e, eu fico assim, agora eu aprendi como passou, que eu fico abençoando tudo, abençoou até o meu cachorro, gente, aí eu morri de rir, ela falando que eu, ela abençoou até os cachorros dali, e eu aprendi com ela, né, aí ontem o meu cachorro tava ruim, tava chorando, chorando assim, que ele, que ele, uma cachorra que é barulhinha que as faz, né, meio que chorando, e aí a gente viu que ela tava com alguma coisa na pata, eu pensei, qualquer coisa eu vou levar no veterinário, mas eu já reparei que toda vez que esfria, ele fica assim, sabe, muito bem, a doninha ali varrendo, eu dou um bom dia pra ela, rapaz, eu adoro dar bom dia pra todo mundo, e aí, gente, enfim, foi, ah, gente, não é a doninha não, é o moço, eu vou dar bom dia, porque eu até dou bom dia pra todo mundo, mas ele tá muito assim, muito, deixa eu mostrar pra vocês, muito interessado, tá vendo, ele nem tá olhando pra cá, passei, vou dar bom dia pra ele, deixar ele lá, bom dia, moço, ele não ouviu não, mas eu desejo bom dia pra ele, aí, gente, eu tava falando da calça, eu gostei demais da calça, eu tinha uma, eu gosto de cinza, gente, eu não gosto de marrom, a cor que eu menos gosto é marrom, já reparei isso, tem pouquíssimas coisas de marrom, quase nem tem, eu comprei um esmalte marrom esses dias, um tempo atrás, eu tava lá em casa parado, que eu não gostei do esmalte, até passei pra minha cunhada, que minha cunhada já ama marrom, e eu gosto muito de cinza, até comprei um vestido de cinza, dá pra chegar, aí, gente, eu gostei demais da calça, eu não lembro, paguei pouquinho nela, paguei baratinho, baratinho, mas eu gostei dela, assim, não é um material ruim, e eu, tipo assim, se eu tenho uma coisa que eu gasto, é roupa de caminhada, isso é porque eu lavo muito, e eu, talvez seja porque eu também não compro caras, pode ser isso, às vezes eu tenho que comprar de marca, eu comprei uma mais agora, assim, vai chegar, pra ver se dura mais, porque meus caros quase não duram, enfim, gente, beijos, deixei que tô passando um carro, eu li um versículo hoje, que eu gostei demais, enfim, é isso, beijo, fiquem com Deus, depois eu falo com vocês no versículo, tchau.